Abertura Jika padamu dulu aku memangtinggal Abertura Abertura Apapun namaku Tak akan mengkenal lagi dan tak akan tutup lagi wausat petek Tak akan narkotika apapun jenipu Tak akan tutup lagi dong A Capunala Que o hão se te lubiu Toe chuae! Gara, Queraclavo, roda a prisão, e aritila Gara, Queraclavo, roda a prisão, e o cemola Gara, Queraclavo, roda a prisão, e da negrada Gara, Queraclavo, roda a prisão, a prisão, e ai quem é? A Cá Bara, está roida, meu irmão Muita luz da glória, morava, morava e ó e e e e e é ah e v e e é um e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL